E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. Mas só que esse cara tenta, mas não avança. Eu não sou ele, então se acerene. Se eu olho no espelho, eu vejo uma imagem semelhança. É isso! É porque existe aquele jogo onde é Deus o diabo. Onde um diz que eu sou merecedor e o outro dá risada aqui pro meu pecado. Tanto rimada dos seus pecados, até porque mano você tá morrendo nesse improviso. Seu pecado da terra paga com a volta, se você já acerta comigo. É por isso que eu posso te dizer, até porque mano você não vai voltar. É, é imagem semelhança, mas com isso não consegue se espelhar. Não, não consegue se espelhar. Sabe num verso que eis o tormento. Na verdade eu tô vendo a morte. Reparte sua cara, tá enfeiamento? Hein, mas calma, morte, que eu te bato. Se é isso, troco, eu percebi que você já é a morte. E aqui vai pro lado e o outro pro outro. Ou vai pro lado e o outro pro outro. Algo vai pro céu, o outro vai pro inferno. Como no improviso você é deciso, você aqui vai ficar só no subalterno. Acho que não passa do purgatório, até porque meu bado é simblório. Você que não tá percebendo horário, segunda-feira vai ser seu melório. Não vai ter um purgatório, você sabe que ídolo na alva. Porque dentro do primeiro rog, se você não viu, já acabei sua copa. Ele fala até no purgatório, você sabe que meu verso vale. Na verdade eu tô pique-grado, eu sou pro purgatório e ainda mato Hades. Faz pra dizer, bem mais claro, é errado, o general tá ligado, meu mando fato eficiente. Mas é preciso de máscara paga e o TMC na minha frente. Porque eu vou ser tão ligado, que o pé é sagaz. Olha essa cara preta ou branqueta, o chulha te assusta demais. Eu não sei que esse negócio é infop, que é vacilão. Era pra mim fantasiado, eu não tô entendendo não. Tá ligado do meu mando que você é meio esquisito. Achei que tava fantasiado de João Tom, mas tá fantasiado de Marquinhos. Salve aí meu mando, vou tentar pra eu dizer. Você fala até que eu vi em Timarquinhos, só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim, sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é outro e nem o MC que vem fantasiado, com um buraco negro no meio da sua cara. Ele veio de cêfado ou de racista, só que aqui a sua ideia é queia. Aquele lugar que ele se batalha agora, que não tem racista, essa porra é a batalha da aldeia. Tá ligado meu mando, tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata, mas racista não fala que é racista. Bolsonaro ralou, racista só tem duas caras. A pista tem duas caras, ele é um fiasco. Só que eu sou Lula, aberto o treino, chama o papi pra botão no churrasco. Você é muito ruim, eu falei da batalha da aldeia, de máscara e sem máscara. Eu só não consegui entender qual das duas é mais feia. Tu não faz assim meu mano, pelo visto tu tá de marola. Tu é Lula, faz o L, aproveita e vai lá pra fora. Deixa de ser otário meu mano, deixa de falar como é que ia, caô. Todo mundo agora é Lula, já que o Lula ganhou. Mas agora mano, ele quer falar de candidatura, então deu pra te entender. Fala de falar de Bolsonaro e de Lula do nada, sai do L mano, vai aprender a ler. Essa é a realidade, só que independente mano, agora sabe que nós cobra. Eu posso ler, eu posso viver e a minha vida tem a vida que vem com esse livro, vai e mostra. Fala de graça, vou vendo, com a beca e família, sem a moça. Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar minha coroa, eu fui lavar a louça. É o que você deveria fazer, tá ligado meu parceiro. Eu tava com o TIG, com esse seu bigodinho, vem pro caralho de pedreiro. Ele fala que eu vou lavar a louça, então faz o L. Vamos fazer assim, tá no TIG a você tem que lavar a louça. Hoje em dia você até sai que tá louco de lim. Muito complicado irmão, então dependente, aqui isso é um fato. Você quer lavar a louça, fala da coroa, para de vitivizar, porque eu já venho aqui quebrar seu prato. Faz barulho pro primeiro round. Esse é o papinho, tá cheio de carro. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Cheio de carro, porra, porra, cheio de carro. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou! Só rima clichê, só rima clichê. Realmente é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa é a verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, vou dentro da porta dentro. Parra a boca de ele, se quer eu arrumar, limar você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo. Mas você sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect. Hoje você morre por niga. Já pegou o toco na mão? Vem e falou de ser mole por liga. Se você é um MC decorando da hora. Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga. Mas independente, conta até amanhã. Essa só cabeça parece a bola de benção. Só pega aí, cê tá todo fazão. Home run! Essa não é o escudo que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é sujeito, um homem. Cê quer fazer o home run suado? Segurar o taco do Jonas. Vou fazer o home run pra minha mente. Essa é a verdade, essa é o prajo. Cê tá botando no soco que sua cara tá fora do estádio. Essa é a verdade, mano. Aqui eu vou dizer, demora, você ganhou porque cê tem lideragem. Mas se fosse no argumento, ai, que não ativo do filme. Mas cê sabe que eu tô branca até pra te amassar. Cê falou de Egito, é na areia que eu vou te enterrar. Aê, cê sabe que você não tá ao molho. Você se acha bom, mas eu tô com o sangue no olho. Você não vai ligado. Eu chego e acabo com a sua vida. Tô tão gira por causa dessa batida. Mas cê tá ligado. Que é com a batida. O seu sangue que eu faço a batida. E cê sabe que é isso, mano. E aí, só para eu não perder, certo? Rimas em três. Dois, dois, três. Não me nega mal, você veio pagando aqui. Falando, querendo em si. Falou, tem que ir a catinha. Não vem levar a bala, minhas ideias. Cê não me enterra na areia. Canta seu fã que morra atoladinha. Aê. Mas tá tranquilo. Cê sabe que de boa sempre chega em improviso. Não adianta nada cê achar que cê é boa. Que não é. A montanha não veio, então quem foi, foi maluco. Mas cê sabe que o carro tá sem cultura. Cê tá debochando de funk, seu burro. Funk é cultura. Mas cê, você não pega a visão. Cê sabe que maluco, mas cê não passa de um cuzão. Quem debochou no funk, nunca que eu tirei. O funk é de verdade, eu também já escutei. Salvou vários moleques que hoje tão aqui. Pessa é fantasia, se fantasia ou de MC. Se fantasia hoje em MC. Se fantasia hoje em MC, você não se arruma. Pena que eu não me fantasiei, eu sempre fui uma. Aê, você não pega essa visão. Cê sabe que eu sou MC de faça ou infecção. Cê MC é muito mais que cortar o microfone. Usar um sono muito louco e ter um gelo cor de nome. É. Sabendo o que é, seja mulher ou homem. É mudar a vida, grima na fome. Cê MC, eu vou te explicar o que que é. Pra mim você não sabe, você não é o seminar. Cê MC é sempre fazer um round. Sempre colar e agregar pro underground. Mais calma, pô, mais calma. Tipo quando eu não vivo o meu máximo. Eu gosto de dar o rádio componente. Pois sempre eu posso fazer melhor. Derrubo você, teu ego, tua prepotência. Efeito dominó. Eu sei que você tá melhorando. Nas últimas semanas, rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando? Tava lá na minha cara sem colar. Porque quando me vê você treme. Na minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o Johnny, a qualidade do guitarra é a potência da minha rima. Pra você compreender. Vou. Faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente ao palante da flora. Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer. Só punchline faz a minha cara sair pra fora. Eu tô pagando pra ver. Porque até a bola eu não saio. Meu maldo é um maldo assim. Você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder. Você tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu rio mais o medo é do know-how de componente. É tipo as crianças que não ganham para e falam. Não queria mesmo? Fala de graça, meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer, então para de falar. Chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Óbvio você, Johnny, que sempre que chega na batalha toma um pão. Sabe que ele for, ah, eu vou abrir o story. Porém, eu te mando uma prova. Você é público. É a última geração da rima. Mas só que você reclama com a tua norma. Ele falou que eu choro no story. Mas o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story, eu chego aqui e faço história. Sabe, mamando, que eu rimo sem zelo. Até tirei a máscara, nem preciso de máscara. Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo. Você tira a máscara. Um bom obrigado por avisar, pois não tinha percebido. Foi que você é feio enquanto o lado é tua boca. Tenta mandar uma rima, sua prova quer ir ungido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora, você não entende e me apetece. Você nunca faz história. No palco você faz história, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Tá ligado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente. História dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Ae, ae, ae. Mas eu gosto de falar uma, do cavalo que só suave. Mas eu gosto de fazer uma, aquilo que eles não têm. Sabe por que eu faço a minha rima? Sempre eu me vivo além. É fácil falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô, tô me vendo e fazendo risco, disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou proveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe só o forte Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salafrário Disse de falar do trofo dos outros, é só você se fudeu Só que todo mundo aqui acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no tempo, eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara Viva! 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 Minha mano jogou na minha cara, então entenda aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso, sempre falam os que não me veem no amor Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa Aí cê tá ligado, cê já perdeu, você trompou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente, ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente Viva! 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 Bas Shiraz Esse é pior do que quase tudo Abraço e facada na conta Viva! Viva! Cê tá ligado? Cê se fudeu Mano a forcer, cê já perdeu Hoje os braços não abriam, ela morreu Viva! Viva!